Tá, outra pessoa que não olha, que ficou com vergonha, tem mais alguém? Tem uma pergunta? Bate palma. Você que falou, eu tenho. Fala. Eu não sou filho, mas eu tenho amiga que fala. Como é que é teu nome? Jéssica. Tá, pergunta. Qual que é a pergunta? Suas amigas que mandaram pra você. Certo. Erradíssimo, tá? Não, isso aí deixa que eu responda. Não faz, não. Suja pra caralho. Ah, não é por isso, doutora? É porque... Nenhum sexo faça sem camisinha. Não faça. Só se... Tô brincando. Sexo anal, não. Por quê? Quer responder, doutora? Ela perguntou se... Dá cu sem camisinha, é ruim? Não ela, as amigas dela que dão. Então não dá pra... Você tá numa estrada e entrar na outra assim, sem dar sinal. Lava, tudo. Muito trabalho, né? Mas tá bom, não faz. É isso, tá errado. Não faz, não, tá? A não ser que tenha gente com muito tesão. Mas saiba das consequências. Ah, vocês estão rindo, mas já fizeram. E aí... Mais alguma pergunta? Bate palma. Aqui. Última, é a última. Então não pode fazer o cunilingue? Não, não. Essa aí tá fixa. Ela tá... Eu não sei se é a mesma. O cunilingue é... É que é o negócio...